Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje vamos ver umas belas miniaturas de caminhões da escala 1x43, tá muito bacana, eu espero que vocês gostem, né, esse período bacana aí, gostoso, compartilha, dê o like, se inscreva no canal, avisa a galera aí que nós temos vídeo todos os dias no canal, tô super feliz, glória a Deus, né, olha a mão já, temos vídeo todo dia no canal, rapaziada, olha o sonho se cumprindo aí, mais uma meta concluída, é uma satisfação aí trazer vídeo todo dia pra vocês aí, entretenimento bacana, espero que vocês curtam, e bora lá ver essas miniaturas que tá muito legal galera, continua aí engajando com a gente, dando seu like que é muito importante, compartilha nossos vídeos, e claro, deixa o seu comentário que é muito importante, e através do seu comentário eu tô conhecendo vocês, tá bom meus queridos, abração, fica com Deus, curtam esse vídeo aí, abraço, fui, fiquem com o vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala meus queridos, mais uma coleção top essa semana, esses belos caminhões da escala 1x43, e se você quiser adquirir essa miniatura, é só entrar em contato com a loja Puro Hobby, o endereço, descrição, vai tá tudo aí abaixo do vídeo, tá meus queridos? Então corra lá, se você se interessar por essas miniaturas, está à disposição de vocês, lá na loja Puro Hobby, se vocês quiserem adquirir essas miniaturas, está saindo R$80,00 cada uma galera, está muito bom o preço, né? Então se você viu essa miniatura, se interessou, entre em contato, dá uma olhadinha na descrição abaixo do vídeo, está R$80,00 cada uma, tá bom o preço hein galera, aproveita! Bora lá, ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Olha só galera, que linda essa miniatura, a placa, vamos dar um zoom na placa, ó, de Campinas, que legal rapaziada, é antigo hein, quem souber aí comenta o ano desse caminhão, e qual caminhão que é hein, quero ver se vocês sabem, olha que bacana galera, a galera aí que acompanha, tem mais idade no canal, vai saber, é, é, muito bonito né pessoal, olha, a carroceria é de plástico tá, e, a, o cavalo, o cavalo, é o cavalo que fala? Acho que é o cavalo né, é ferro puro tá galera, pneu mesh, de borracha, aquele padrãozinho top da escalão por 43, que vocês já conhecem, olha só que bela miniatura rapaziada, muito bonita né, meu, o preço está bom hein, olha o tanque de combustível, e aqui embaixo é ferro também, pesada viu, isso aqui tudo é ferro, acho que é, pra dar um equilíbrio né, tem as partes de plástico e as de ferro, e como aqui é muito pesado, pra dar um equilíbrio aqui é um ferro bem pesado também, muito bacana pessoal, que miniatura, legal, olha que honra, agradeço o Bruno aí da Puro Hobby, por tá, dando essa oportunidade de mostrar uns caminhãozinhos desses pra vocês galera, olha que coisa mais linda, olha, olha a roda, gente, que bacana, que bacana mesmo, olha só, aqui né, o, onde está toda a ligação do escapamento, olha que legal, olha por baixo, ó, tem um estepe, da escala 1 por 43 rapaziada, muito top esse caminhãozinho viu, olha, eu se eu tivesse espaço, eu juro pra vocês que eu fazia uma coleção do caminhão, muito bacana galera, muito legal, eu ainda quando era criança, eu cheguei a ver, eu cheguei a andar num caminhão desse, que era de um colega, enfim, de um pai de um colega nosso, eu deveria ter, acho que uns 10 anos aí, ou 11, e era um caminhão de reciclagem, tinha aquelas garras aqui em cima, e ele levou nós para dar uma volta, nossa cara, sumiu esse caminhão, nunca mais vi, talvez em exposição de caminhão, alguma coisa assim, talvez ache, na vida real, mas olha galera, que bela, lembrança desse belo caminhão, muito legal, agora vamos ver o próximo, esse aqui é da Fiat, carrega madeira, as toras aí de madeira, olha só que bacana pessoal, esse aqui é plástico, tudo plástico, aqui também é plástico, e aqui é, aqui é ferro, plástico, plástico e ferro, olha, muito bonito, vou até tirar um pouquinho, do zoom, a gente conseguir ver legal, que é, é grandona, olha, depois a gente olha a placa, vamos dar uma geral nela, olha que legal, o símbolo aqui da Fiat, olha lá, a placa, vamos ver se a gente consegue ver de onde é, é Campinas também, é Campinas também, é isso aí, Campinas, São Paulo, olha que bela miniatura, galera, olha, três, limpador de para-brisa, isso daí eu lembro dos Mercedão, né, os Mercedão que tinha três, limpador assim, de para-brisa, olha os farolzinhos, que bacana, né pessoal, fala a verdade, as rodas, olha o apoio aqui, meu, muito bem feita, né, olha, luzinha aqui na lateral, madeiras do Brasil, tem até um fone aqui, vamos ligar, ai, ai, eu mesmo se fosse real esse telefone, vamos ver a parte de baixo, a escadinha aqui, o cara subiu, cara, muito bem feita, olha por baixo, Fiat, escala 1x43, ó, cardã, estepão ali, tem estepe também, deixa eu colocar um LED, olha lá, tampa do combustível, bonita, né pessoal, fala a verdade, ó, escapamento, que legal, trazer essa miniatura, para vocês, legal mesmo, obrigadão, aí Bruno, pela oportunidade, que você tem dado, aí para o canal, por acreditar no canal, e está aqui, essa parceria de divulgação, galera, nós estamos divulgando, aí as miniaturas, da loja, o puro hobby, está tudo aí, abaixo na descrição do vídeo, site deles, Instagram, né, tem um preço bacana, aproveita pessoal, muito legal mesmo, estou muito feliz, de trazer, esse entretenimento, para vocês, galera, ficou com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,